Fala, guerreiros! Fala, guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, quando eu vi essa questão, eu fiquei muito feliz pela galera da plataforma que participa do simulado de premonição, tá? Por quê? A plataforma Física Dinâmica, o André Planaguá, acertou! Eu falei pra galera estudar aplicações da segunda lei de Newton que havia alguma questão ou envolvendo força elástica ou envolvendo força de atrito. Se vocês pegarem o simulado da premonição lá da plataforma, o último, vocês vão ver que eu botei uma questão num plano inclinado onde tinha força elástica e onde tinha atrito no plano inclinado. Eu falei, galera, o meu foco aqui é força elástica e FAT, pra vocês saberem a diferença entre o FAT estático e o FAT cinético. E olha só o que caiu! Caiu uma questão envolvendo exatamente força elástica e força de atrito. Que legal! Que maneiro! Tá? Então vamos lá! Sem mais demônios, vamos à questão. Na figura a seguir, apresenta-se uma caixa de madeira, tá? Estou aqui, ó! Essa aqui é a caixinha de madeira, tá? Com massa igual a 6 kg. Então vamos colocar aqui a massa de 6 kg, tá? A massa da caixinha. E depois? Que está sobre um assoalho de madeira e é puxado por uma força externa paralela ao solo, através de uma mola. Tá vendo? É isso aqui que ele está falando pra gente, tá? Uma força externa com uma mola aqui, até que entre em movimento. E em seguida, mantém-se em velocidade constante. Então eu faço uma força externa até que entre em movimento e depois que permanece em velocidade constante. Lembrando que velocidade constante, quando eu falo com a galera, significa o quê? Força resultante igual a zero, né? Velocidade constante, quando é a fala, é pra você lembrar que a força resultante ali é igual a zero. Show? Aí continuando. A diferença entre o alongamento máximo da mola e o alongamento necessário para manter o movimento descrito é de tantos centímetros. E eu falei com a galera, galera, cuidado que agora o especialista dá um texto e depois fala assim, considere, ou dados. E ela deu aqui. Coeficiente de atrito estático, 0,62. Tá? Tá aqui. Coeficiente de atrito cinético, 0,48. A gente sabe que o Stark seria maior que o cinético. A constante da mola, 100. E a aceleração da gravidade, considerar igual a 10 metros segundo ao quadrado. Tudo dado no problema, tá? Então vamos lá. Eu já adiantei aqui, já separei, tá? Em uma situação, eu tenho que a força elástica vai manter o corpo. E a gente quer saber o alongamento máximo. Esse alongamento máximo vai acontecer quando a força de atrito for estática, tá? Então esse alongamento máximo vai acontecer quando tiver fat estático máximo. Então vamos lá. Então nesse caso aqui, eu vou falar que a força elástica, ela é igual, tá? A quem? Ao fat estático máximo, né? O fat estático máximo. É isso que está acontecendo aqui. E na segunda situação, ele quer que fique em MRU. E isso vai acontecer quando tiver no fat cinético. Porque o fat cinético tem um valor constante. Então quando a força elástica for igual ao fat cinético, a gente vai ter a situação 2. A partir de agora, galera, é só montar a fórmula e calcular, tá? Então vamos lá. O que é a força elástica? É K vezes X. O que é fat estático máximo? É quando eu tenho o mi estático vezes a normal, tá? Quem é o K? O K vale 100. Quem é o X? É o que a gente quer descobrir. Quem é o mi estático? O mi estático é 0,62. E quem é a normal aqui? Aqui nesse caso, como só tem a normal para cima e o peso para baixo, a normal vai ter o mesmo valor do peso. Então vai ser massa vezes gravidade, tá? 60. Já coloquei direto, tá? 6 vezes 10, 60. Beleza? Aqui eu vou cortar esse zero com esse zero daqui. E eu vou ter que 10X é igual a 2 vezes 6, 12. Vai 1. 36 foi 37. Vão 3. Então eu tenho aqui 3,72. Logo, o X vai ser igual a 3,72 dividido por 10, que vai dar 0,372 metros. Como ele está usando as medidas em centímetros, e ele, vou botar aqui logo para centímetro, vai dar 37,2 centímetros. Bom, já tenho aqui o valor da mola, do alongamento da mola, quando ele está, no seu fato de estar no máximo, tá? Quando ele está parado, beleza? Aquele que é ali, a diferença entre o alongamento máximo. Então isso aqui é a situação do alongamento máximo. Agora eu vou calcular a situação de quando ele fica em MRU, que vai ser K vezes X, vai ser igual ao mi cinético, vezes a normal. O K a gente já sabe que é 100, o X não tenho, o mi cinético, 0,48, e a normal, nós já vimos que vale 60, o valor do peso. Corta aqui, corta aqui, 10X é igual a 6 vezes 8, 48, vão 4, 24, 28, vão 2, 2,88X. Passo o 10 para lá dividindo, vai ser 0,288 metros, que eu posso passar aqui para centímetro, vai dar 28,8 centímetros, tá? Então esse aqui é o alongamento da mola na sua situação máximo, alongamento, quando está parado. E esse aqui é o alongamento quando ele fica com velocidade constante, certo? E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular isso que ele está pedindo, eu vou calcular a diferença, beleza? Ele quer saber aqui, ó, a diferença entre o alongamento máximo e o alongamento necessário para manter o movimento de velocidade constante, tá? O interessante, gente, que olha só, a letra D era o 37,2, a letra C era o 28,8. O zero, eu esqueci que não é, tá? Então eu já sei que vai dar esse valor aqui, certo? Então vamos lá. Então o X máximo menos o X do MRU vai ser igual a 37,2 menos 28,8, que vai ser igual a 8,4, certo? 8,4 centímetros. Essa é a resposta que está na letra B, B de Brasil, tá? Então, galerinha, resolvemos aqui a questão número 74 da prova do CFS segunda-2023, tá bom? Curtiu? Comenta aí embaixo, tá? Bota o curtido aí embaixo, tá bom? Mas não deixe de participar, de comentar, de interagir, tá bom? E nunca esqueça, como sempre falo, eu estarei com você até o final da sua preparação. MEC!